Oi gente, o vídeo de hoje é muito esperado Primeiramente feliz 2019 E agora vamos falar do que? Meu material escolar Tudo que eu comprei tá aqui E tá pesado Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu fiz de comprinhas Pra vocês enlouquecerem também Tinha muitas opções de decoração, presente, material escolar, papelaria Tudo misturado, livros Antes que vocês perguntem Eu fiz as comprinhas na livraria leitura do Shopping Light Vou deixar aqui na tela E agora vou mostrar o que tem dentro dessa mochila Contando já com a mochila né minha gente Que é de unicórnio Um estilo bem meio jornal Olha esta mochila Eu acredito em unicórnio Que aí também ama e acredita em unicórnios E sereias E princesas Mas o turno é pronto de novo, não é mesmo? Agora vou colocar tudo pra fora da mochila Pra mostrar detalhadamente cada coisinha para vocês Gostoso né? Igualzinho Claro que tem muita coisa que eu reutilizo Aproveito Tem coisa que tem refiro E tem coisa que precisam renovar mesmo Pronto, acabou E quem me conhece Sabe que eu amo Colecionar estojo Mentira, tem utilidade Um estojo pra cada coisa Um é pra tesoura, cola Outro é pra canetinha Outro é pra lápis de couro Outro é pra giz de cera Outro é pra marca texto Outro é pra borracha Sei lá, tem um monte de coisa aí Um monte de estojo É isso aí Tem as mochilas também Que as vezes eu revezo Que eu tenho vai Uma Tem a escola Tem a aula extra e tal Tem uma mochilinha pra isso Outra pra aquilo Mas as vezes eu uso a mesma Depende da correria Mas até nisso eu tenho que dar uma separada Igual pra artes Precisa de uma maleta Pra artes Começando pela mochila Que eu já escolhi Que é esta aqui Ela é toda em couro Bem colorida Super macia por dentro também Não parece Mas ela é muito grande Eu tirei um fichário De dentro dela Eu achei que ia abalar Levar o fichário na mão Mas Não vou precisar Então melhor aí Aí ela tem esse bolsinho A mais aqui na frente Que eu acho que eu vou guardar É que o bolso é enorme Mas eu acho que eu vou gravar Guardar aqui o que Meu dicionário Que eu O que Desde o quinto ano Eu tô com ele Nunca estragou Nunca aconteceu nada com ele Então tá interesse Aí tem o bolsinho aqui da frente Esse bolsão maior E embora ela tenha essa estampa Meio que de jornal Meio não né É jornal É muito colorida Tipo tem umas flores aqui Um unicórnio ali Um sol ali Um passarinho ali Um diamante Um estrelinho Um coração Um arco-íris É um monte de coisa aí Algumas mensagens Frases Tá bom Tá escrito em inglês Só para os brilíngues Ou Ou para outras pessoas Bom Essa é a minha música Tinha ela lindona Aí tinha outras opções Tipo de pandinha De Como é que fala Flamingo De cacto Tinha da Frida Tinha alpaca Clica aí no vídeo Vocês vão ver Procura no card Mas primeiro assistir isso aqui Depois vocês vão ver Tudo que tem lá na loja Quando eu fiz comprinha Esse ano Eu não vou usar Um monte de cadernos Porque agora Eu sou adolescente Porque agora Eu vou usar fichário Eu vou usar um fichário Porque eu estou indo Para o primeiro médio Brincadeirinha gente Use o que vocês Quiserem usar Mas é Eu cheguei no primeiro médio Uma coisa diferente Então eu tentei testar Uma coisa diferente também Não sei se vai dar ruim Se vai dar bom Porque pelos cadernos Começa aqui História Geografia Tudo bem Um com as matérias ali Aí tem um para matemática Outro para português Agora isso aqui vai ser tudo misturado Então eu não sei É claro que eu vou ter como me organizar Aqui né Que eu tenho que vai O primeiro aqui Poderia ser vai Português Aí o outro História Outro Geografia Não Eu vou poder me organizar De um jeito muito simples Tá aí um desafio de mudança Para 2019 Não é mesmo Porque por dentro Tem vários De carnes Olha que bonitinho Ele é todo Estampado As divisórias Coloridas Você pode trocar A ordem Aqui Aí tem algumas folhinhas Que já vieram com ele Né Uma folhinha normal Não Aí Olha como é A parte de fora Que bonitinho É eu cara Agora virando Nós encontramos Dana Desarco-íris Sorbete Uma descoisa colorida Uma esposição de fofura Um fichário Como muitos de vocês Devem saber Mas alguns eu acho Que também não sabem Agradeço Nunca mais Precisa arrancar folhas Você pode inverter Trocar Tirar bloco Então eu vou trocar E vou Tira aqui pra fora E coloca uma outra folha Ou você só leva Os blocos das matérias Que você for ter aula Agora eu vou fechar Peraí Prontinho Aí tem o zíper também Que você ainda consegue Proteger Também dá pra levar Na mão Se você preferir E por isso Das aulas Eu já comecei Comprando alguns bloquinhos Veio um ali dentro Já fichário Eu comprei uns Unicórnios Dancinhos Boquinhas Pirulitos O arco-íris Aí as folhas São assim A parte legal De seu fichário É que Se você faltou no dia Ah Aconteceu alguma coisa Falta no dia Chega hoje Você consegue pegar A matéria Com seu amiguinho Aí você pega Essas folhas E coloca Antes da matéria De hoje Fica organizado Pra estudar Outro bloquinho Não poderia deixar De ser É claro Princesas A capa da Alieta Aliás Preferi Que da serenha Aqui no canal Tá cheio de vídeo Meu serenhando Muito bom Eu amo E por dentro Fichinhos Conchinhas Cinderela Flores Bom Aqui eu tenho Um dos outros Estrujos Ele combina Com a minha Mochelinha Não é É igual Primeiro estrujo Sempre tem que combinar Gente Aí tem até Um zíperzinho Aqui Bom O tamanho dele E olha quanta coisa Já tem aqui Tudo colorido Cabe muita coisa Ele também é de couro Com estampinha de jornal Cheia de brilhinho Desenhinho De unicórnio Temos aqui Seis cores De marca textas Eu uso muito Porque eu faço Muito resumo E também Eu passo Às vezes na apostila Pra relembrar Isso aqui é importante Na hora de estudar Então temos aqui Rosa, roxo, amarelo Verde, laranja Azul Não pode faltar Inclusive essas duas aqui Nunca Até slime Eu uso Isso aqui pra fazer Já expliquei Tem aqui no canal também Mas enfim Temos aqui É estilo Minhas canetas de desenho Que eu uso pra fazer Fica na minha mão Querida Que eu uso pra fazer Meus desenhos Fica na mão Tá voando Só que eu peguei De várias cores Então tem roxo claro Roxo escuro Azul claro A luz escuro Verde Claro Verde escuro Verde água Marrom Vermelho Laranja Amarelo Rosa Dá uma cor É o arco-íris Preciso de todas Nunca de cor Preto Nunca pode faltar Claro Mais marca Texto Olha que legal Só que aqueles ali São cores vivas Esse aqui são cores Pastéis Cores cans Nunca é demais Né Olha gente Que fofurinha Ai que bonitinho Então vamos aqui Temos amarelo Temos azul Temos verde Água Temos um laranjinha Temos um roxo Temos um Rosa Prontinho Todas as cores Agora Nós temos aqui Borracha Sinceramente Isso é uma borracha Gente Isso é uma borracha De um jeito mais estiloso Você só tira pra fora A borracha E apaga Quando acabar Você compra o refil Ou compra outra Caso você perca É A Marina fala isso Porque é o que ela Mas tem gente Borracha Eu tenho um monte de borracha Pelo amor É Temos branquinho Em caneta Porque eu já perdi o costume De usar o Pincelzinho Né Canetinha Uma lapiseira Bem estilo Branquinha Transparente Roxinha E seu querido Grafite Mas eu também uso Lápis Uso muito mais Depende da ocasião E agora Uma coisa muito legal Engraçada Que eu gostei Quase Quase quis comprar um monte Igual Tinha de várias cores Ai eu falei Gente Eu preciso de todas as cores Mostra o que é Só que é um apontador Em formato de lego Se você comprar um monte Você vai montando Um em cima do outro Precisa apontar lápis de cor Não é mesmo Mas é um leguinho Muito bem Caneta Colorida Muitas canetas Organizei no elástico Porque senão ela ia começar A pegar o estojo 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 E a gente não ia terminar Nem começar esse vídeo Que a gente vai terminar Exato Então depois ela vai organizar Nos estojos Faz o vídeo Porque olha Espera aí Escapulhou uma aqui fora Prontinho Temos aqui Canetas coloridas No estilo metálica Tá Tem testão Temos aqui Canetas coloridas Isso aqui é tradicional Azul, vermelho, preto E barará Essas aqui são as Com glitter Coloridas e com brilho Maravilhoso glitter Essas aqui seriam as Cores quentes As cores clarinhas Mas aqui As que apagam Eu vou deixar aqui nos cards Um vídeo que eu expliquei O modo de como usar ela As diversas Opções de você Poder usar Uma caneta que apaga Então temos aqui Canetas cintilantes Com brilho Opacas Candy E tudo isso aí Tudo isso aqui Uma régua Peguei azul Acho que foi pra combinar Com o meu fichário Um mini grampeador rosa Que parece mais um cogumelo Vamos abrir Parece um cogumelo Aqui vem o compartimento de grampos Aí eu peguei uma pastinha Simples pra carregar Trabalho e prova Pra lá e pra cá Do Playstation Apesar de ano Apesar de ano inteiro No Playstation Olha aí Voltando Aqui a parte de trás Pretinha com os botões Aqui eu tenho um planner 2019 Dizendo em casa Muito lindo Um caderninho de mola E capa dura Agora abrindo Nós temos aqui Um lugarzinho Para colocar Recadinhos Né? Papéisinhos A contracapa Toda que eu tive Agora Temos adesivos Olha que brotinho Vocês sabem a minha história Com adesivos Né? Eu tenho dó de usar Então Se sumiu um Não fui eu E esse planner Pertence a quem? Eu coloco meu nome É um caderninho Para organização Né? Anual Mensal Semanal Tá pedindo todos os seus dados Uma fotinha Você cola uma foto aqui Da sua cabecinha E fica só aqui Um coroinho de mola O ano de 2019 2020 Aí você vai organizando Gente Aí tem aqui Janeiro, Fevereiro Tem joguinhos também Tipo perguntar Você gosta mais de unicórnio Ou de sereia Você gosta mais disso Ou daquilo Um pequeno entretenimento Coisas que você gosta Aqui Tipo seriados Séries ou filmes Verão ou inverno Chá ou café Aí eu peguei aqui Tipo uma pranchetinha Né? Né? Uma pranchetinha Né? Olha, ele é assim Parece uma prancheta De desenho mesmo Só que ele tem os meses Aí tem aqui Vai Janeiro Fevereiro Aí vai outro mês Ele é todinho De plantinha Aí tem cafezinho É como se fosse Seu calendáriozinho Do dia a dia Só que aqui Exemplo Tem de segunda Terça Aí você coloca os dias Que caem, né? Então já Um, dois, três Só que é o seguinte Exemplo Vai Na segunda Eu tenho uma prova importante E é de matemática Beleza Eu marco aqui Prova Matemática A hora O lugar O que eu preciso fazer Os eventos que vão ter na escola O que eu vou precisar estudar também Que eu coloco aqui nas anotações Aí as metas do mês E a que você já fez Coloca um okzinho E é claro Mais um estojo Deixa eu abrir Como vocês podem ver Ele é holográfico Eu tenho que ter coisa de série E até o momento Essa foi a minha comprinha De material escolar de 2019 Na livraria leitura Do Shopping Lies Que vai estar aqui na tela O bom de você ir lá É que além de papelaria Material escolar Você tem a opção De comprar presentes Jogos Livros Decorações Pra sua casa Comentei aí Que vocês mais gostaram Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um super beijo E tchau Tchau